O que é isso? Tô atrasado. Pois é, fui mal. Quero um mapa pra quê? Eu te conto. Se você contar o que o Roman quer com o anel que eu tenho. É porque ele sabe que é especial pra você. Tá bom, deixa eu levar. Agora, você vai me dizer o que tem de tão importante no mapa nazista velho. Ei, abaixem as armas, meninos. Devagar. O que é isso aí na sua cara? A puberdade já vai chegar, rapaz. Você vai saber. Já consegui o que queria. Já consegui o que eu quero. Monte Cristo? Tô impressionado. Você vai morrer antes de conseguir fumar. É sempre um prazer negociar com vocês. E olha só. Conhece isso aqui? Tenho amigos em todo canto, Drake. Ah é, eu tô louco pra conhecer. Era pra você ter chegado ontem. Sabia que precisa de documento pra viajar com o bicho no avião? Eu não sabia disso. Jura que eu quase me ferrei porque você trouxe a droga da gata. Eu vou pra tudo que é lugar com a bigodinha, falou? Deixa eu ver o mapa. É coisa grande, rapaz. Tá pronto? Tô. Vambora. Ai, que droga.